Oi gente, bem-vindo de volta a mais um vídeo especial de final de ano e hoje, pra fechar esse ano, o último vídeo do ano aqui é dos reprovados do ano. Então, ao longo de todo o ano, né, eu fiz aí alguns meses, não todos, mas fiz alguns meses de aprovados, reprovados, favoritos do mês que vocês acompanharam, né. Então, assim, eu acho que eu não vou lembrar de tudo, mas eu tentei lembrar que o máximo possível dos produtos que eu utilizei, que muitas vezes eu trouxe resenha, eu até mesmo não trouxe resenha e não consegui, e realmente não consegui gostar, meu cabelo não se deu. Então, eu vou começar aqui com uns que eu, inclusive, já desapeguei, tá, ou então acabaram, que é o shampoo Seda Crescimento Saudável. Vou deixar aqui a foto pra vocês. Vocês sabem, né, que nesse ano agora, 2021, meu cabelo super rejeitou seda. Era uma marca que eu gostava muito quando eu fazia progressiva, porque meu cabelo tinha aquele selamento, aquele verniz, então eu acabava não sentindo tanto, assim, o ressecamento que o shampoo trazia. Então, eu usava muito, muito seda, inclusive, esse Seda Crescimento Saudável, eu usei, acho que umas duas ou três vezes e gostava, mas aí, quando o selamento passou a cair mais ainda no meu cabelo, é que eu vi o quanto esses shampoos não dão mais certo no meu fio, tá? Então, esse está super, hiper, mega reprovado, por quê? Seda Crescimento Saudável, ideal para transição capilar, vem escrito lá na embalagem, tá? Então, eu não acho, em momento algum, que seja um produto voltado para transição capilar, visto que na transição capilar é o momento que nosso cabelo, o nome e o sobrenome é alta porosidade. Então, é um shampoo que levanta muito as cutículas, traz muita rigidez para o cabelo, traz aqui... Assim, sabe aquela sensação que você passa, assim, no cabelo que range mesmo? Pronto, esse shampoo deixa assim. Agora, se você tem um cabelo extremamente oleoso, você vai gostar, né? Mas, assim, quando você começa ali, sei lá, mais de um ano de transição, cinco meses de transição, que o seu cabelo está ali na destruição, você não vai curtir esse shampoo. Então, ele está mais do que reprovado, é um shampoo transparente. O próximo seda aqui, reprovado, é o seda de mel, que, inclusive, quem está usando ele é o meu esposo, né? Que tudo que não dá no meu cabelo, eu passo para ele usar. Então, esse aqui, realmente, eu tinha colocado muita fé nele pela composição. Se você olha assim a composição, aí tem escrito assim, ah, tem mel, tem extrato, não sei o que lá. Mas, aqui na frente já vem escrito, ó, pH neutro. Quando a gente fala de um shampoo com pH neutro, estamos falando de um shampoo que tem um pH extremamente alto em relação ao natural do nosso fio, que é ali entre 4,5 e 5,5. Então, o pH neutro é o pH 7, é um pH ideal para shampoo de criança, né? Porque é um pH ali que é próximo, é um pH igual ali da lágrima, né? Da gente que não irrita ali os olhinhos do bebê. Mas, assim, esse produto aqui realmente não deu certo e eu acho que o principal motivo dele é o alto pH. Então, assim, os shampoos que tem alto pH, você sente logo assim o cabelo rangendo, sabe? Para você que não tem progressiva. Você sente logo assim o cabelo rangendo. Para você que tem progressiva, você vai achar o máximo, porque traz aquela sensação de que realmente o cabelo está limpo. Mas, eu não consigo mais gostar desse produto, né? Nem eu. É o cabelo que realmente não dá mais certo, porque por mim eu viveria só de seda, né? Seria maravilhoso viver só de seda. Agora, assim, os condicionadores da seda, todos que eu já usei até hoje, todos são muito bons, trazem muita maleabilidade. Pode não trazer aquele tratamentaço, né? Mas são condicionadores que eu considero bons porque trazem maleabilidade. O próximo aqui, reprovado, é o Ossi. É aquele Alce 3 minutos milagrosos, né? A gente fala Alce, mas o nome certo é Ossi. Então, aquele ali da embalagem roxinha, do nomezinho azul, para mim foi a treva, foi trevoso. E justamente junto com esse shampoo aí da seda também foi bem ruim. Então, depois, eu ainda tentei usar esse condicionador aí da Alce, né? Esse tratamento da Alce, mas não deu certo, gente. Realmente, não deu certo e aí acabei desapegando. Inclusive, tem um vídeo meu aqui de rotina, né? Que eu usei esse produto aí, meu cabelo ficou desse tamanho, assim, com um balai. Ficou terrível, então, odiei. Próxima aqui, máscara escandalosa da Lola, que eu também já doei aí para uma amiga. Então, a escandalosa da Lola é uma máscara que meu cabelo tinha tudo para amar, né? A máscara, assim, como se fosse uma nutri-reconstrução. Mas, eu não gostei. Realmente, eu não gostei do sensorial do meu cabelo. Depois, ainda tentei usar, mas não deu certo. Já a Sambalanço, ela é top pra mim, gente. Aquela máscara, eu tenho coleção dela ali. Tenho várias, aquela pequenininha, né? Então, vários aliás, que umas seis ou sete. E tanto que eu amo essa máscara, mas, realmente, a outra não deu certo. Próximo produto, condicionador abacate da Adabelle. O shampoo, achei maravilhoso. Muito, muito gostoso. Mas, o condicionador não deu certo. Não sei se pelo fato de ele ter parafina líquida. Não sei se foi isso. A máscara, ela é razoável. Ela é mediana. Não é a máscara, assim, que dá pra reprovar, não, sabe? Mas, assim, o produto, mas o condicionador não deu certo. O outro, o creme para pentear, né? No caso, eu achei muito pesado também. Voltei. O vizinho tinha ligado aqui o caminhão, então, tava impossível de gravar. Mas, vamos lá. Eu parei aqui no creme para pentear da Adabelle de abacate, né? Com o creme para pentear totalmente reprovado também. Não gostei daquele produto como creme para pentear. Achei que é muito ovo, é muito pesado, sabe? Então, assim, se você gosta daquele creme para pentear super pesado, que deixa o seu cabelo desmilinguido, você vai gostar. E o que é que eu faço com ele? Eu uso ele como um tratamento noturno, né? Por exemplo, uma humectação noturna. Então, ele é muito rico em óleo de abacate, óleo de argam, vários e vários óleos. Então, ele é bom pra essa função. Ele é um óleo em creme. Então, assim que você aplica no seu cabelo, o seu cabelo absorve, já vira um óleozinho. E é bem fácil de aplicar. Diferente de algumas máscaras aí que são mais grossas, né? Aquelas máscaras densas de nutrição. Então, gostei dele pra essa função. Então, assim, ele não tá totalmente aprovado por isso. Mas, como creme para pentear, realmente não dá, não tem condições. O próximo produto aqui é o shampoo Sebastian Penetrate, né? Muita gente morreu no dia que eu fiz o vídeo aqui falando mal. Não, eu vou dizer se falando mal. Eu vou dizer se falando a verdade, né? A verdade do meu cabelo em relação a esse produto. Então, é um produto que é muito amado aí pelo Brasil, pelo mundo. E eu até entendo, né? Que tem gente que, assim, que realmente ama dar a vida por esse shampoo. Mas, ele é um shampoo perolado, já começa daí. Então, né? É um shampoo muito, muito, muito limpante. É um shampoo que não tem na composição o que ele promete. Então, ele não vem na composição com o ingrediente reconstrutor, que, no caso, é a proteína da seda, né? Então, ele é um shampoo, ao meu ver, pela composição, totalmente hidratante. Assim como o Sebastian Hydre. Então, eu fiz uma comparação, na resenha comparativa, desses dois produtos que não deram certo no meu cabelo. Produtos limpantes, assim, que realmente não gostei. Aí, eu fiquei, nossa, gente, será que eu tô muito louca achando que esse shampoo aqui é totalmente limpante? Mas, quando você vai pra composição, está lá a comprovação. E, também, eu dei uma olhada nos comentários, né? Das experiências das pessoas que compram no Beleza na Web. E, realmente, eu vi que eu não tava louca. Então, realmente, esse shampoo aqui, eu ganhei da Conceição, lá da Fracionados de Vando. Então, muito obrigada, Conceição. Me livrou aí de uma fria e ter comprado um produto desse aqui, do grande. O Sebastian Hydre, eu ainda tenho. Ele, o litrão, ele tá ali. Eu uso ele, assim, quando o meu cabelo tá muito, muito, muito sujo. E aí, eu uso ele como a primeira passada ali pra remover mais os resíduos do meu cabelo. Mas, pra mim, só serve como esse princípio mesmo, tá? Então, se eu tivesse esse aqui, seria mais um produto que eu usaria aí como primeira de mão. Como se fosse, assim, meio que um detox. Mas, ele não tem composição de shampoo detox. Seria um shampoo mais limpante mesmo, tipo um anti-resíduos. O outro aqui que eu considerei anti-resíduos também é esse aqui, que tá aqui num fracionado, que é o Sebastian Dark Oil. Então, mais um shampoo Sebastian reprovado no meu cabelo. Realmente, não deu certo, gente. Então, assim, é um shampoo de brilho. Os shampoos que prometem brilho, como eu já falei aqui pra vocês, como a Lixia Ultime, esse aqui, o Oil Reflections da Vela, são shampoos que tem uma limpeza mais forte. Uma limpeza, assim, bem pesada, né? Então, esse aqui, pra você que gosta de um shampoo bem limpante, você vai amar. E... Começou a chover agora. Em relação a ele ser um shampoo mais limpante, beleza, né? Um shampoo que realmente traz o brilho que a linha promete, né? Mas, não é um shampoo nutritivo, né? Diferente, assim, por exemplo, do Óleo Relaxa Carastase, que é bem meladinho, que é um shampoo bem nutritivo mesmo, né? Então, esse aqui, pra mim, eu considero ele como um shampoo mais limpante, do tipo hidratante. Próximo produto aqui, é um produto, assim, que eu não reprovei totalmente, e, assim, eu acho que vai dar pra usar ele aí em algum... no dia a dia, sabe? Mas não pra o princípio a que ele foi proposto, que é esse aqui, o Vé Soleil. Esse aqui é o Livin da linha, né? Então, esse é o Livin em creme. A linha conta também com um Livin em spray, que é tipo um óleozinho. Então, esse produto aqui, pra mim, ele, assim, ele ajuda, assim, a formar aquele filme mais forte no cabelo, evitando aí a perda hídrica do cabelo, né? E tal. Mas, é um produto que ininha o cabelo. Ininhou muito meu cabelo. Meu cabelo, assim, eu tive que tirar um tufo do meu cabelo. Na foto parece ser pequeno, mas foi um pedação aqui dessa parte aqui do meu cabelo, viu? É um produto que está reprovado nesse sentido. É um produto que vem com a isoparafina duas vezes na composição. Então, ele é um produto pesado, que, inclusive, não recomendo para os cabelos mais fininhos, tá? Mas, assim, em relação a cumprir essa proteção solar, essa proteção, essa formação de escudo, beleza. Mas, pra mim, do cabelo mais natural, realmente, não deu certo. Um outro produto aqui, que foi caro e não deu certo, é esse aqui, da L'Oreal. Esse aqui é o Livin Blow Dry Fluid Fire. Então, esse produto aqui, eu até fiz a resenha, juntamente lá com a Fafo Perboni, né? Então, foi uma collab. Então, esse produto aqui, tanto no meu cabelo, quanto no cabelo dela, não teve a melhor performance do mundo, sabe? Então, é um produto que, assim, ele entrega uma coisa linda, um brilho no cabelo, quando você faz a fonte de calor e tal. E ele promete deixar o seu cabelo do mesmo jeito que você escovou, até do mesmo jeito que você deixou ali secar natural. Mas, no meu cabelo, não cumpriu. É um produto que promete aqui uma proteção no cabelo contra a umidade de até 80%. Onde eu moro aqui, é mais ou menos isso, 80%. Mas, eu lembro que no dia, eu suei e tal. Essa minha parte aqui da nuca, sempre suou muito. Então, o cabelo acabou, né? Perdendo totalmente a escova, mas eu não culpo o produto por causa disso. Mas, em relação a essa parte aqui de cima, por exemplo, essa parte aqui do meio, que é uma área minha, onde é mais cacheada, ele realmente não conseguiu manter. Meu cabelo ficou assim, ó. Perdeu toda aquela forma lisa. Então, realmente, em relação à proposta dele, desse produto ali que vai deixar o teu cabelo da mesma forma como você deixou secar, realmente, ele não cumpriu, tá? Não é um leave-in ruim. Apesar disso, não é um leave-in ruim. É um leave-in que traz malhabilidade, traz muita maciez, traz brilho. Mas, em relação à proposta dele, eu deixo ele reprovado em relação à proposta, tá certo? O próximo produto aqui, que é assim, que foi com muita dor no coração que eu reprovei. Foi um dos primeiros carazistas que eu testei aqui na minha vida. No caso, não é esse aqui, o verde, tá? É o amarelinho. Eu só trouxe isso aqui para representar. Que é o Própolis... Que é o Própolis Shine, né? Aquela linha amarelinha. Então, aquele shampoo, ele é um shampoo que ele tem... Ele é um shampoo de brilho, então é um shampoo que tem uma limpeza um pouco maior. Mas, ainda assim, não é um shampoo que eu reprovei. Mas, o creme de tratamento, gente, tem uma queratina muito, muito, muito forte. Na resenha, eu deixei por 10 minutos, mas eu tinha colocado uma fraçãozinha aqui, né, do produto de Daisy, que é da minha vizinha. E aí, depois eu usei por 5 minutos. E assim, da mesma forma, o cabelo ficou se engrenhando, sabe? Tipo o efeito rebote de reconstrução. Então, não é um produto que é pra mim. Apesar disso, o produto, ele traz um brilho inigualável. Então, o shampoo é um shampoo de brilho que não resseca. Então, eu gostei muito do shampoo. Mas, em relação ao tratamento, a textura do cabelo, ao sensorial, isso eu não gostei. Se você acha que tem a resenha, você vai ver que o cabelo tá, assim, reluzente, muito, muito, muito brilhante. Mas, não adianta a gente ter um cabelo reluzente, brilhante, um cabelo que tá, assim, enroscando todo ali. Um cabelo de efeito rebote, né? Então, por isso que eu reprovei aquele produto, tá? O próximo produto aqui, totalmente reprovadíssimo. Esse aqui não teve como, gente. Esse shampoo, cauterização dos fios, o Ciage. Então, eu retestei a linha. E eu vi que o grande vilão da linha é o shampoo. O shampoo, gente, ele limpa de um jeito, de um jeito, assim, como se fosse um shampoo anti-resíduos. Então, realmente, o shampoo está totalmente reprovado. Eu já reutilizei a linha, a máscara, o condicionador, o óleo também, totalmente reprovado. Então, dois itens que eu reprovei e realmente não vou voltar a usar é o shampoo e o óleo. Que, talvez, aí, eu faça alguma doação, vou dar pra minha mãe, sei lá, pra alguém que queira. Mas, assim, realmente, o shampoo não tem condições. O condicionador é legalzinho. A máscara também, assim, mediana, mas não é o tipo de produto que eu gostei no meu fio, tá? Apesar de eu ter gostado, assim, apesar de não ter reprovado a máscara e o condicionador, mas são produtos que não deixam o meu cabelo bonito. Então, realmente, ou eu vou ver o que eu vou fazer, se eu vou doar aí totalmente. É um produto, assim, que eu tenho até medo de doar em sorteio, porque foi uma experiência tão ruim, assim, que realmente eu não desejo. Eu sei que muita gente gostou, né, muda de cabelo pra cabelo, mas eu fico imaginando eu doar esse produto aqui num sorteio e aí, de repente, o cabelo da pessoa ficar, né, horrível. Uma outra linha de produto, assim, totalmente reprovada, aquela ali foi reprovada do começo ao fim, do shampoo até os livins, que é aquela do boticário de verão. Aquela ali eu doei em sorteio. A moça que ganhou, ela gostou bastante, graças a Deus. Mas, gente, foi uma experiência também muito ruim. Vocês sabem que eu amo praia, eu vivo na praia, né, mas realmente não deu certo, porque deixou meu cabelo muito emplastrado. Vocês sabem que meu cabelo é seco, ressecado, tendendo pro poroso, mas realmente não deu certo. O shampoo não limpa direito, emplasta, aí vem a máscara, emplastra mais ainda, condicionador mais ainda, o livim nem se fala. Então, realmente, aquela ali não deu certo, aí eu acabei doando, tá certo? Próximo aqui que não deu certo, um condicionador nutritivo de mel, da Bistratus. Então, inclusive, eu fiz aqui até um top de condicionadores que acabam com o efeito da máscara, né, porque a gente também tem isso aí no mercado, tá? Então, a linha, a máscara, né, ela tem a proposta, assim, de trazer aquele efeito preenchedor pro cabelo, brilho, a máscara é incrível, eu me apaixonei pela máscara, mas não tem o shampoo, né, mas o condicionador não deu certo, o condicionador, tudo que eu ganhei de encorpamento com a máscara, o condicionador mingou na hora, então é um produto, assim, muito grosseiro, achei um produto muito grosseiro, sabe, como se fosse a matéria-prima ali, sem ter nenhum processamento, então não gostei, o Livin também, ele tá aqui, ó, assim como aquele de abacate, esse aqui também eu não me dei, esse produto aqui, ele é bom pra utilizar, e pra fazer uma omectação noturna, beleza, já trouxe aqui um vídeo de tratamentos noturnos, né, então sabe aquela máscara que você não se deu, uma máscara de nutrição que pesou seu cabelo, você faz uma omectação com máscara que dá certo, né, você pode reutilizar um Livin que não deu certo pra fazer uma omectação, aí, noturna, então, pra isso deu certo, mas é um Livin que realmente pesou o meu cabelo, terminou de pesar o meu cabelo, né, então realmente eu não gostei, ficou um cabelo assim, com aparência de sujo, sabe, por menos que eu, por menos que eu usei ele, é, pelo mínimo que eu usei dele, mas mesmo assim, não deu certo, então, ele é um produto que eu vou, talvez, desapegar, mas enquanto eu desapego, eu tô usando aí, como um tratamento noturno, inclusive, vou até separar ele aqui, pra eu fazer o tratamento noturno, de hoje pra amanhã, aqui do meu cabelo, né, just porque eu fiz aqui uma fonte de calor, dá pesado, então meu cabelo vai pressionar um pouquinho aí de óleos, mas realmente não gostei, ele deixa também um cheiro no cabelo, como se fosse de óleo de rícino, óleo de rícino puro, ele vem com óleo de rícino também, na composição, então aquele cheiro, sabe, assim, que, nossa, um cheiro de matéria-prima mesmo, sabe, quando você cheira assim, que você abre ele, você faz, nossa, é um cheiro muito gostoso, inclusive, tem um cheiro do perfume que eu gosto muito, que é o, Victor & Rolf, né, que é, que é aquela marca bem cara, que no caso é o, que é aquele perfume Flower Bomb, então ele tem o cheiro daquele perfume, é assim, um cheiro bem chique, mas, depois que seca o cabelo, fica o puro cheiro do óleo de coco misturado com óleo de rícino, então realmente não gostei, a marca Bistratis é uma marca que eu gosto muito, inclusive, gente, trouxe a resenha pra vocês aqui, da máscara Antiquedra, que eu achei maravilhosa ela, achei maravilhoso, o Livin também, o shampoo realmente não deu certo, então o shampoo da linha Antiquedra é mais um produto reprovado aqui, Milena Dominique, ele tá aqui, ó, eu comprei a miniatura lá no site da Bistratis, acho que foi R$ 9,90, com o cupom ficou um pouco menos do que isso, mas é um cheiro, tem um cheiro muito bom, aquele cheiro de antigamente, né, um cheiro atalcado, sabonetado, então tá lá com o meu marido, ele tá usando, né, mas é aquele produto que deixa o cabelo do meu marido rangendo, apesar desse cabelo dele ficar lindo, muito soltinho, já o meu, o meu cabelo primeiro que nem espumou direito, e segundo que deixa o meu cabelo totalmente embaraçado, então, mais um produto infelizmente reprovado aqui da Bistratis, é, outros shampoos assim que eu não me dou, são os shampoos da Haskell, tá, poderia trazer aqui todos os que eu usei da Haskell, no caso, o Cavalo Forte, eu usei a amostra, não gostei, teve outro de Jaborandi, gente, o de Jaborandi deixou meu cabelo assim, nossa, a raiz desse tamanho, e olha que eu não tenho uma raiz muito alta não, né, meu cabelo assim, ele é mais cheio aqui nessa região, mas meu cabelo ficou horrível, acho que a Jaborandi e a Alecria é uma coisa assim, não gostei também, tô com outro aqui pra testar, o de Murumuru, eu acho, se eu não me engano, é o de Murumuru que eu tô pra testar, mas realmente não gostei, aquele outro de volume, o encorpa cabelo também da Haskell, é um outro shampoo que eu não gostei, assim, pela proposta dele de encorpar, eu até entendo, mas o encorpamento dele é o seguinte, é você lavar, e ele abrir tanto as tuas cutículas, teu cabelo aparenta tá mais volumoso, sabe, então eu não gostei, assim, eu gostei dele utilizando aí juntamente com o resto da linha, mas ele sozinho, não tem condições, o cabelo fica assim, muito cheio, muito armado, o cabelo seco, sabe, ressecado, então realmente, shampoos da Haskell, são produtos assim, que eu tô passando longe, infelizmente, né, pelo menos os que eu testei até hoje, se você já testou algum outro shampoo da Haskell, que você gostou, deixa aqui no comentário, o próximo produto aqui, é esse produto aqui, hidratação noturna, eu servi hidra e alurônico, no caso, eu não quero falar dele, né, pra mim ele não é um produto totalmente aprovado, mas a máscara, a máscara dessa linha aqui, não tem condições, meu cabelo ficou muito feio, um sensorial horrível, como se eu tivesse passado uma cera no meu cabelo, então realmente eu não gostei, esse aqui, hidratação noturna, ainda dá pra usar, realmente como hidratação noturna e tal, não é um tipo de produto assim, que eu vou passar hoje, e vou amanhecer, e amanhã já vou sair assim, nossa, pleníssima, não, sabe, não é aquele produto que tem esse nível de embelezamento, não, mas, a proposta dele assim, de ser um produto hidratante, realmente ele cumpre, sabe, mas não nesse embelezamento todo, então, eu amei o shampoo e o condicionador da linha, pra mim são os melhores itens da linha, mas, a máscara realmente, eu, eu lembro que eu já, desapeguei correndo, sabe, daquele produto ali, muita gente não gostou, é uma linha, assim, é uma linha que meio que divide opiniões, né, o próximo produto aqui, roxinho também, é esse aqui, o Ox, no caso, esse aqui é o condicionador, o condicionador eu até gostei, é um produto razoável, mas o shampoo, gente do céu, Deus me defenda, meu marido usou ali até o final, era aquele produto que ele usava reclamando, e olha que meu marido, meu marido reclamar de um produto, viu, meu Deus do céu, então, é aquele produto que ele usava reclamando, porque deixava o cabelo dele desse tamanho, se o cabelo dele que é liso, um cabelo, um cabelo, um cabelo liso, tendência meio que pondulado, liso, lourinho, ficou horrível, imagina o meu cabelo, de transição capilar, um cabelo seco, ressecado, um cabelo preto, né, que você sabe que o cabelo preto, ele perde o brilho aí com facilidade, então, realmente, não deu certo pro meu cabelo, aquele produto, é um produto assim, que eu via um youtuber fazendo aqui, a resenha, sempre falava, colocava em top, e aí eu achei por um preço bom, e aí comprei, mas, gente, realmente não deu certo, e quando eu fiz aí, a resenha não, eu usei, eu falei dele em algum vídeo de reprovados aí do mês, muita gente falou que, nossa, também arregaçou meu cabelo, então, realmente, não consegui gostar, o condicionador razoável, mas o shampoo totalmente reprovado, o outro produto aqui, que na verdade não é esse, eu quero falar, né, é o condicionador da linha, porque esse aqui, eu gosto muito, tanto que eu já usei bastante dele, esse aqui, é o Eusev, óleo extraordinário, né, então, o condicionador da linha, odiei, a máscara é legal, não é a melhor máscara e tal, mas a máscara é legal, o condicionador totalmente reprovado, já dei pra minha sogra ter um cabelo mais seco que o meu ainda, e ela gostou, mas realmente, no meu cabelo não deu certo, ele vem com parafina líquida, né, o condicionador, mas eu acho que não foi por causa desse, não, não sei, eu realmente não entendi, né, é um produto assim, que não deu certo, esse produto aqui, apesar dele ser transparente, ele tem um óleozinho mesmo, então não é um produto que eu sinto que resseca o meu cabelo não, tá, tem um cheirinho, um cheirinho gostosinho assim, de canela, eu acho, né, de gente que odeia, mas eu, eu gosto, em segundo lugar, que eu deixei também um shampoo, vocês podem ver sim, que esse top aqui, ele tá recheado de shampoo, né, porque os shampoos realmente esse ano, foram itens assim, que nossa, eu aprendi a diferenciar muito esse ano agora, é, o gosto, né, a textura do meu cabelo, em relação ao shampoo, então esse aqui, Cactus Crush, da Lee Staford, né, é, é um shampoo que eu já tinha ficado meio com o pé atrás, de saber que ele era transparente, mas, né, como eu perdi o preconceito com o shampoo transparente, eu investi nele, lembro que esse aqui eu comprei, lá no Privalia, antigamente ele tinha outra embalagem, que parecia um cactuzinho rosa, né, assim, redondinho, mas eles mudaram pra essa outra embalagem, tem um cheiro muito gostoso, muito gostosinho, mas, é um produto que no meu cabelo, não deu certo, não vale nada, é um outro produto que meu marido também, agora tá reclamando pra usar, ele, você vai usar, viu, porque eu comprei agora, você vai usar, então, é um shampoo que limpa muito o cabelo, limpa muito, assim, que deixa o cabelo, sabe, porque o meu cabelo fica até mais claro, minha, a tintura vai embora, toda, 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 então, parece assim, que eu mergulhei na piscina, e fiquei lá mergulhada durante, sei lá, um dia inteiro, então, é um produto, assim, que eu não recomendo pra quem tem cabelo seco, ressecado, usa de cabelo oleoso, talvez você goste, você que tem progressiva, eu não recomendo tanto, porque ele vai retirar o salamento, a sua progressiva, isso é fato, tá, mas tem gente que gosta, né, eu, pelo menos na época que eu tinha progressiva, eu gostava de um produto, assim, que deixava o meu cabelo mais cantando mesmo, então, esse aqui, provavelmente, seria um produto que eu ia amar, na época que eu tinha o cabelo oleoso, é progressiva, mas agora, realmente não tem como, a máscara aqui, na realidade, eu não super reprovei ela, eu entendi que ela não é pra mim, né, que é a Probele Force Ultra, então, essa máscara aqui, eu trouxe a resenha, tanto que vocês me pediram, né, me pediram, me pediram, já tinha visto a Joyce Magalhães, reprovar essa máscara, mas mesmo assim, eu fui lá, teimosa, e também incentivada por vocês, ah, eu já testei, é um produto maravilhoso e tal, acabei comprando, e me lasquei, me lasquei igual a Joyce, então, o cabelo ficou emplastrado, o cabelo ficou duro, a pior parte foi o cabelo ter ficado duro, porque se fosse só emplastrado, efeito reboto de nutrição, é só lavar o cabelo ali, com o shampoo detox, tá tudo certo, mas o efeito reboto de reconstrução, pesadíssimo, o mais pesado que eu já tive, na minha vida inteira, foi com esse produto aqui, então, é um produto que é indicado, para cabelos, extremamente sensibilizados, né, lenço, e cabelos que estão com corte químico, aquele cabelo que acabou, de fazer uma descoloração, então, ela é uma máscara que te engana, é uma máscara que você aplica, que seu cabelo derrete na hora, mas deixa 5 minutos no teu cabelo, para tu ver, 5 minutos, 10 minutos, vixe Maria, 10 minutos, o cabelo se parte, então, é uma máscara perigosa, perigosa nesse sentido, assim, de realmente, creia nessa indicação dela aqui, se você, ah, meu cabelo, imagina, meu cabelo, muito ressecado, muito poroso, eu vou, for com cede ao pote, a reconstrução é extremamente forte, é ácido glutâmico, nas últimas aqui, então, gritante mesmo, assim, a reconstrução dela, então, não gostei, é, inclusive, eu tirei aqui, esse mito, de que ela, parece com a Óleo Relax, né, o cheiro é igual, o cheiro é igual, ao, a linha Óleo Relax, a textura dela, é igual, a textura da antiga, Óleo Relax, mas, Óleo Relax, era uma linha, puramente nutritiva, né, então, é, a versão antiga, se eu não me engano, ela tinha alguma coisa, de reconstrução, não consigo lembrar agora, mas não chegava a ser, uma linha de reconstrução, não, então, essa aqui, ela tem a cara, da Óleo Relax, ela mirou na Óleo Relax, e foi parar lá, Intense, a máscara Intense, pra lá, porque, realmente, é um produto muito forte, na reconstrução, então, assim, eu entendi que não é pra mim, por isso que, assim, que eu não estou dizendo, totalmente, que ela está reprovada, porque eu entendi, que, realmente, ela não é, pro meu cabelo, de hoje, de agora, talvez, se eu fizer uma asmesta e tal, ela seja uma máscara, muito boa, de emergência, aquela máscara de SOS, e, geralmente, as máscaras de SOS, são mais perigosas, ali, na reconstrução, em especial, as máscaras de SOS nacionais, porque as máscaras de SOS nacionais, não tem aquele nível de tecnologia, claro que não são todas, né, não estou generalizando, mas, assim, a maioria que eu já testei, realmente, são máscaras que tem, um alto nível de reconstrução, que bate, independente, se o cabelo está precisando ou não, ela vai pegar e vai colar, uma máscara que tem, uma tecnologia maior, o que a tecnologia faz? Ela é como se funciona feito um imã, né, e depositar ali no cabelo, só onde está precisando, mas, as máscaras que não tem tanta tecnologia assim, elas são máscaras mais perigosinhas, né, então, essa aqui, aquela outra da Forever Lease, a Cauter Restore, também é uma máscara bem perigosinha, nesse sentido, de efeito rebote de reconstrução, para o seu cabelo, se ele não estiver elástico, só usa essas máscaras, se o seu cabelo estiver elástico, nas últimas mesmo, tá? E o último produto aqui, na realidade, não é um produto, né, é um equipamento que eu, gente, não consegui gostar, essa escovinha aqui, a Magic Air, dessa marca mundial, então, assim, eu sempre quis ter uma escova dessa aqui, nesse formato, porque, é uma escova assim, que eu vi as resenhas, né, que as pessoas falavam que, olha, alisa bastante a raiz e tal, mas, gente, não tem condições, ela tem as cerdas muito molas, então, assim, você segura assim, ela desliza, ela não tem aquela tração necessária, para um cabelo cacheado, para um cabelo assim, mais crespo, por exemplo, para trazer um alisamento, então, assim, é um alisamento muito custoso, ela esquenta muito, 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 muito mesmo, então, realmente, é uma escova secadora, mas, que não traz, assim, por exemplo, a tração necessária, para o cabelo ficar mais lisinho, então, realmente, eu prefiro a outra versão, da escova secadora, aquela oval mesmo, então, essa aqui, realmente, não gostei, é um protocic, mais para secar mesmo o cabelo, do que para trazer um efeito liso, agora, se você tem progressiva, se você tem um cabelo assim, no máximo, um do lado, você vai gostar, mas, eu do cabelo cacheado, cabelo volumoso, não, realmente, não deu certo, assim, para pegar essa área aqui, por exemplo, eu tenho que segurar, assim, acaba queimando a mão, eu tenho que colocar a luva, não, não dá, não deu certo, realmente, esse produto aqui, eu acho que eu vou colocar a venda lá na minha lojinha da Shopee, que eu estarei organizando agora, no mês de janeiro, tá certo? Então, foi esse aqui, o vídeo de hoje, super longo, gente, me desculpe, mas o ano foi muito longo, foram muitos produtos, muitos usos, muitos testes, então, por isso que esse vídeo aqui ficou, assim, bastante longo, tá? E se você está chegando aqui agora no meu canal, eu sou muito bem-vindo, se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo, mais uma vez, muito obrigada por assistir, gente, um super 2022 para todos vocês, muito obrigada até aqui, super beijo, até o próximo vídeo, tchau!